Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu queria dizer o que eu vou ser Eu falei que eu sou fã na pecuária, o menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa com P de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro, calcula o valor que tá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano Toda suja de barro, calcula o valor que tá o gado Quantas Ferrari tem aqui nesse pasto Os menino da pecuária, não para Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Não para Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Senta que aqui nós tem dinheiro, mas usa chabão de malha Senta que aqui nós tem dinheiro, os menino da pecuária Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh